Fala pessoal, nós voltamos aqui em um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jurassic World. Você deve estar vendo aí, né? Ha, vocês perderam essa parte. Hum, tem em todos. Essas que é... Não, esse aí, é difícil. E também, é difícil. Vamos nessa. Vai. Batalha. Vamos ver. Pessoal, eu só chego aqui. Essa parte aqui... Olha, deixa eu falar que eu nunca cheguei esses. Vocês vão acreditar? Com vocês. Opa, é aqui. Não, vou usar meus lendários, não vou usar meus fracos. Vou usar esse mais. Vou usar esse aqui. E esse aqui. É, pessoal. E, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, deixe aqui o like. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Vamos embora pros vídeos. Fala aí nos comentários que vocês ficam lançados de novo. E, pessoal, já está chegando o aniversário do meu canal. Então, se inscreve aí. Raiz. Raiz. Mamãe. Vai. O que? Ele não é impossível. Não. Mas eu vou mostrar como eu ataco pra vocês. Pra ele ter reposso. É, mas ele não pensou bem. Gente, agora esse aqui sou mau legal Ai, esse dourado Acabou essa felicidade Viu? Tem gente que se acha Esses dinossauros Ele acha que pode me derrotar Vem pra cima Pode ir O que que é isso? Vem, matamos Vencemos É Eu prometi Mas eu faço isso Na verdade eu uso De duas maneiras Quando eu to com uma vantagem no começo Fácil Usamos Isso aqui E daqui E daqui Usamos isso aqui E daqui E daqui Vamos Vamos pra ataque Fácil Nós o primeiro ganho Nossa Parece que eles se unem Para aquela compodeção Ai 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 isso é difícil é nem tento atrás que isso o sérgio não só três me matou tá brincando nossa que vergonha agora agora acima de ser irritado agora estou irritado agora estou feliz vai filhos vai filhos medeiros ai o que é cinquenta e cinco cara nossa que foca eita tá vivo ai eu vi não 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 você não tá vivo não aaa cheguei na vida o que? aeita 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 eu falo vale a pena pra ter esse equipamento de gois das câmeras eu tenho todos eles depois eu mostro agora é hora dos meus mais fortes esse 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 peguei os meus mais fortes que eu já tenho então eu não uso desse pulo porque é o mais forte o que? oh my god eu vou ensinar a vida dele eu acho que é um é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é é é é é é agora começa a luta é verdade ó vocês vão ver minha esse aqui quem conhece vocês vão ver ah tá com medo né isso que legal ah essa também tem a tá bem nossa me matou fácil não eu aqui ninguém sabia é eu vou ficar vendo minha estufa vem 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 esse aí tirei ele é por isso que eu gosto desse aí vem pra cima vem vem e mata ele que você vai ver depois vai 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 não 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 é que é cheque assim me O melhor dinossauro que eu já vi é ele. Ah, vem cá. É, eu preciso disso. Ah, pelo menos eu estou indo bastante, sei lá. O que é que é de rolar? Espera antes disso. Não, agora não. Gente, isso aí gasta muito no meu dinheiro, porque eu estou juntando ainda. Na verdade, sei lá porque eu estou juntando, daqui a pouco eu vou gastar. Olha que legal, agora. Olha, para me ganhar a Blue, eu vou... Ai, sei que ele é preciso. Eu tenho quantos? Dois. Tá, estou juntando. Ah, vamos supor que eu estou juntando. Sim. Outro também, esse aqui. Ah, vamos gastar, né? Depende aí, gente. Você já deu pra mim, tia no livro 40. Esse aqui, ó. Eu já posso até fazer um experimento. Assim, mas eu não estou com vontade, porque... Esse aqui também é fácil. Só quando eu vou estar fraquinho. Mas tudo bem. Esse aqui, são esses aqui, ó. Gente, eu estou... Olha lá, agora eu estou esperando essas novas... Esses três aqui. Não, vai ter esse aqui também. Os experimentos mais raros. Não, ó. Sim, sabe por que eu ainda não dou pra ele? Olha, olha aqui. Não, olha isso. Gente, mas não, tudo bem. Eu vou mostrar aí o quão preenchei. Vai ser, nossa. Não, vocês vão ver. Vocês vão ver o meu pai crescendo. É, vocês vão ver o que está pra acontecer. Na entrada. Tudo. O que é que eu estou querendo? Deixa eu ver. É isso, pessoal. É. Antes da gente terminar o vídeo, né? Deixa eu ver uma coisa. Pessoal, quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Fala nos comentários que vocês acharam desse vídeo legal. Olha lá, viu? Até ele falou. Valeu, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.